Aqui na frente você vai puxar do alto da sobrancelha uma mecha, vai prender aqui atrás mais ou menos na altura dos olhos, puxamos a primeira mecha lá da frente, passamos por baixo desta mecha que vai ficar fixa, passou aqui embaixo, dois dedinhos aqui nesse buraquinho e vamos trazer a ponta por dentro do buraquinho, você pode fixar, segurar aqui para fazer o outro lado, a mesma coisa, vamos pegar uma mecha do outro lado, passar por baixo da mecha fixa e sair com a ponta por dentro e por cima da mecha que você buscou lá, agora você vai puxar, entrar com o dedo dentro das duas argolinhas, ó, as duas argolinhas aqui, você vai passar as pontas, uma, duas, as duas pontinhas por dentro das argolinhas, pronto! saiu lá por cima, agora de novo eu vou segurar porque se a ponta é curta você precisa segurar lá para ela não escapar e esta pontinha eu vou trazer, ó, na argolinha aqui embaixo, trouxe na argolinha aqui embaixo, passou por dentro, segura aqui de novo, a outra sobra também, vou pegar a parte de baixo aqui da argolinha e passar a ponta, as duas pontas nós vamos prender tudo junto com a mecha central fixa prendi, agora eu vou abrir as asas da minha borboleta, então eu vou puxar em cima e vou puxar a parte de baixo mais uma vez, puxei uma mecha de lado a frente, vou passar por baixo da mecha fixa do meio e vou trazer a ponta vou voltar por cima e trazer dentro da argolinha que formou aqui, vou segurar para ela não escapar a mesma coisa do outro lado, trouxe uma mecha lá da frente, passo por baixo da mecha fixa, trago a ponta por cima dentro da argolinha que se formou, pego as duas pontas e vou passar por dentro dessas argolas que ficaram aqui puxo as argolinhas coloco dois dedos dentro e trago uma pontinha e a outra pontinha saio por cima, apertei, vamos prender de novo as pontinhas para fazer este próximo trabalho vou buscar lá embaixo a argola que se formou, que está lá embaixo de tudo e ponho a pontinha dentro dela de novo seguro, faço igual do outro lado, busco a argola que está lá embaixo no fundo, trago a ponta por dentro dela vou pegar as duas pontas que sobraram, ajuntar com a mecha central e passar o elástico de silicone de novo eu folgo as asinhas da borboleta vamos fazer uma última vez? vamos lá, vamos lá Prontinho nossa trancinha borboleta Você gostou? Dá um like e comenta aqui embaixo pra mim Muito obrigada e até a próxima!